Oi, tudo bem? Foi sofrido, mas o Ituano iniciou com vitória ontem a sua cadeada em busca do lugar da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo foi a quinto, gramada encharcada no estádio Novére Júnior. O Galo venceu o São José do Rio Grande do Sul pelo placar de 2x1 na partida de estreia das duas equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. Primeiro gol. Lá pelo setor esquerdo de ataque. Bola levantada para a área, subiu o Léo, desvio! Gol! É do Ituano! Léo subiu para o cabeceio, a bola bateu por último no atleta do São José. Antes de morrer no fundo da rede, o Ituano está na frente, Léo foi para o cabeceio e o Galo abre o marcador aqui no Novére Júnior. Ituano na frente, 1x0 contra o São José. Ronaldo, pelo alto ele lançou o Everton. Avança o camisa 20 do Galo bem, o Everton pode finalizar. Gol! É do Ituano! É dele, Everton! O Ronaldo acreditou na jogada, lançou pelo alto o Everton. Ele se livrou do marcador, olhou para o goleiro Fábio e com o pé direito mandou para o fundo da rede. Everton amplia o marcador para o Ituano aqui no Novére Júnior. Agora Ituano 2, São José 0. Everton é o nome do gol. São José tenta lá no campo de ataque, acabou girando para a batida. Gol! É do São José, Jô, camisa 7. Apareceu o Jô, número 7, desconta. E esse foi o placar do jogo de ontem aqui em Ituano 2, 1 para o time do São José do Rio Grande do Sul. O Roque, Roque Júnior no gramado pesado, fundamental a estreia com vitória, né Roque? É, era importante começar com a vitória. A chuva prejudicou ainda mais o jogo, né? Mas a gente conseguiu entender, interpretar bem o jogo com essa chuva, né? E conseguimos fazer os dois gols. E os jogadores estão de parabéns. Acho que eles entenderam bem isso e deram o máximo. Lutaram por cada bola. O espírito foi muito importante. Eu acho que o que levou a gente à vitória foi o espírito dos jogadores. Que eles entraram e terminaram com esse espírito. Então, para mim, eles estão de parabéns. E foram eles os grandes responsáveis pela vitória. O Everton fez o seu gol, né? Na estreia, né Everton? Muito feliz. Agradeço de poder ajudar o clube a sair com a vitória hoje. Depois de um jogo como esse. E fazendo o gol ainda. Só tenho que agradecer a Deus e a comissão e a diretoria pelo apoio que teve dado aos jogadores. Desde quando cheguei, fui bem tratado. E espero que assim seja para o resto do gabinete. Ô Léo, qual é a importância de fazer o gol na estreia? Hein, Léo? A importância é boa, né? É importante estar vencendo dentro de casa. Muito importante ainda estar fazendo o gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Com esse resultado, o Ituano assume a liderança do grupo A17. Ao lado do Metropolitano. Mais à frente do time catarinense pelo critério de gols marcados. 2x1 nessa primeira fase da Série D. A disputa é feita por 68 clubes. Classificando aí para a segunda fase. Os primeiros colocados dos 17 grupos. Mais 15 melhores segundos colocados em cada chave. A segunda rodada deste grupo, a 17. São José do Rio Grande do Sul recebe o Metropolitano. O jogo vai ser sábado ano que vem. 4 da tarde no Vieirão. Já o Ituano volta a campo na segunda rodada. Será domingo, 28, 5 da tarde. O Ituano joga em Cornélio Procópio, no Paraná. Para enfrentar o PSTC no estádio Ubirajara Medeiros. É isso aí. Vitória do Ituano na primeira partida. E a gente volta sempre com novidades para você. Aqui na rede social e também no site do Ituano. É isso aí. Vitória do Rio Grande do Sul. Vitória do Rio Grande do Sul.